Opa pessoal, beleza? Bem, hoje eu estarei falando de um assunto um pouco diferente que provavelmente causará nostalgia em várias pessoas. Pois hoje estarei mostrando jogos que no passado eram super jogados que hoje em dia são esquecidos por vários. Lembrando, aqui nesta lista apenas colocarei os jogos que eu joguei. Então caso eu não tiver o jogo X, é porque eu não joguei ele. Agora que tudo está explicado, vamos para o vídeo. Lembrando que começarei do mais velho até o mais novo. Bora lá. Angry Birds Bem, provavelmente todo mundo conhece o Angry Birds. Ele é uma grande franquia que já teve jogos lançados para videogame e até mesmo foram feitos filmes do mesmo. Mas você me pergunta, como uma franquia com tantas continuações e com filmes poderia ser esquecida? Bem, tem vários exemplos, como por exemplo o primeiro jogo do Angry Birds ter sido removido da Play Store em 2019. Fazer o jogo pra cara do Angry Birds, o que acaba saturando a franquia e por outros vários motivos. Mas bem, eu sei de uma coisa. O Angry Birds sempre ficará no meu coração como um grande jogo. Apesar de os novos jogos serem meio ruins. Temporan. Esse provavelmente a maioria aqui também deve ter jogado. Basicamente esse jogo é um jogo do gênero Endless Runner. Ou seja, o jogo não tem um final. E seu único objetivo nesse jogo é correr de um templo. Porque provavelmente despertou uma criatura lá dentro. Uma criatura bem estranha por sinal. Mas bem, você quer saber por que ele foi esquecido né? Bem, provavelmente tem uma das partes que é o mesmo caso do Angry Birds. De lançar vários jogos dele. E provavelmente ele não fez mais sucesso devido a falta de atualizações no jogo. Pois, se um jogo não tem atualizações frequentemente. Obviamente o mesmo será esquecido. Paul. Bem, esse aqui nem preciso falar né? Basicamente apenas quem está atualmente vivendo na caverna não conhece o Paul. Já que ele conseguiu pegar um sucesso em 2022 por causa da baita música do Um gnome estava andando em cima do asfalto. Ao ritmo da música do Paul. Mas bem, tirando esse sucesso que ele teve. Ele não teve praticamente mais ninguém jogando. Pois o jogo praticamente não recebia quase nada de atualização. E ele também desapareceu da Play Store por alguns dias em 2019. Isso deve ter contribuído para ele ficar famosinho depois. Mas bem, eu sei que o Paul é um jogo muito bom. Apesar de ele não receber mais atualizações. Quase nada. Eu jogaria ele do mesmo jeito que jogaria por exemplo Angry Birds, Temple Run, etc. Zombie Tsunami. Ah, esse jogo era muito bom velho. Esse jogo de ter que ficar transformando pessoas em zumbis. E ter o maior número de zumbis possíveis. É uma grande obra. Apesar de hoje em dia não fazer mais sucesso. Que nem todos os jogos dessa lista. Que nem eu falei antes, provavelmente ele perdeu a fama por não atualizar muito. E por outros motivos. Meu Talking Tom. Esse jogo também é outro clássico. Outro jogo de cuidar um animal. Cedo esse um gato. Ele provavelmente não ficou esquecido por causa de atualizações. Porque na data que eu estou escrevendo o roteiro. Dia 9 de janeiro. Eu vi aqui. E ele recebeu uma atualização há 3 dias atrás. Mas bem. Ele foi esquecido por motivos de polêmica. Provavelmente. A tal que Angela. Teve uma época no qual diziam que tinha um cara que espionava a criança do outro lado. E dava pra supostamente ver o cara espionando pelo olho dela. Obviamente que tudo isso é falso. Mas deve ter botado medo em bastante gente. Então. A maioria deve ter achado que o Talking Tom também devia ter isso. Então. Aos poucos ele foi esquecido. Lembrando. É só o que eu acho. Eu não tenho nenhuma certeza do porquê ele ficou esquecido. Among Us. Isso é um jogaço. Apesar de ele ter sido lançado em 2018. Ele só fez sucesso em 2020. Por causa de youtubers que gravaram ele. Ele basicamente foi uma febre em 2020. Chegando a ter por volta de 100 mil. Até uns 300 mil jogadores simultâneos. Ele foi esquecido por um motivo que a maioria dos jogos são esquecidos. Falta de atualização. Tipo. O Among Us. Atualizava cada morte de bispo. Então esse foi o principal motivo de ele ter sido esquecido. E também provavelmente porque as pessoas se enjoaram do jogo. Na verdade eu acho que uma parcela do esquecimento de todos os jogos aqui da lista. Seja por as pessoas terem enjoado do jogo. Mas bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like. E se inscrevam no canal. Porque o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo. E ativam a notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu lançar. Mas é isso. Até mais. E se inscrevam no canal.